Oi amigos, tudo legal com vocês? Oi amigos, tudo legal com vocês? Hoje estamos aqui de novo, olha, vamos ganhar umas moedinhas Aqui no jogo da professora maldosa E o que será que a gente vai ter que fazer hoje, filho? Vamos lá no capítulo 2 Ó, date night horror, ela vai ter um encontro E a gente vai ter que causar alguma coisa, hein? Olha só, ela vai servir um prato pro namorado dela, filho Ela vai fazer um jantar pro namorado É o vizinho, aquele maldoso também Eu acho que é Vamos lá, olha lá Olha, ela tá batendo um papinho com ele Que cara estranha Ele é muito feio, né? Igual ela, assim, os dois dão certo um pro outro Ó, eles estão combinando Então ela chamou ele pra jantar O que tem dentro desse vidro aí? O que parece aí? Barbas? Minhoca? Será que é minhoca? Será que é isso que a gente vai ter que colocar? Então vamos lá, gente E se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar Muito like Muito like Vamos lá, então A gente tem que procurar aquele vidro, então, né, filho? Aonde será que pode estar? Vamos ver se tem alguma coisa aí dentro Vai que o vidro tá aí Não, 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 não Ó, tem um vidro Apareceu a gasolina de volta ali Antes não tava, né? Não Vamos lá, então Vidro de minhoca, filho Onde que pode estar? Ah, sabe aonde que pode estar, filho? Não tem aquela sala lá de armadilhas e coisas lá em cima? É verdade, pai Tem de tudo dentro daquele... Ela lembra que ela aprendia... É... Tem até... Tinha bicho lá Vamos ver se a gente encontra alguma coisa por lá, filho E aonde que ela tá? Ela sumiu Ó, ela tá lá embaixo, filho Aproveita, corre Olha, você tá craque Aí, ó Ah, o que que é isso aí? Pera aí, deixa eu ver Ah, adicione no prato Agora a gente tem que ir na cozinha? Não sei Vamos ver na cozinha Será que a gente... Ela tá fazendo o prato... Ó, aonde que ela tá? Tá lá Ela tá lá embaixo Não, ela subiu lá na... Ela tá na mesma sala que a gente tava Tá trancado Entra pela janela Verdade Onde será que... Vamos ver se é na cozinha, gente Ai, que medo Ela tá lá em cima, filho Ela tá no banheiro Ela tá se preparando pra encontrar o... 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 Namorado dela Olha ali Aí, será, filho? Tem... Na panela, não tem uma panela? Ó, você colocou na panela Será que... Agora corre, ó Apareceu a mensagem Corre porque lá vem a professora Malvada Filho Tem uma chave verde Ó, tem um radinho ali Uma radiola Ó, ela tá indo pra cozinha, filho Cuidado, Benny Não liga o som Não liga Ó, ela lá Será que deu certo, Benício? Não sei Será que era pra pôr na panela Será que era pra pôr na panela mesmo, filho? Acho... Ó... Ué, ela tá indo pra fora Olha lá, ela... Ah, ela recebe... Olha, ele chegou, filho Ele chegou Você viu o barulho Tindão Tindão Da campainha Vamos ver Olha lá Tá comendo E aí Será que deu certo? Ué A gente falhou A gente falhou Por que será que a gente falhou? Pega Vamos fazer o seguinte Então vamos colocar naquele prato Que tava do lado da panela É que eu fui colocar no prato E daí abriu a gaveta Quer ver? Vamos ver Vamos tentar de volta, então É Mira em cima do prato Aí Viu? Ah, ele abre a gaveta E agora, gente? Será que eu vou esperar ela colocar? Será que... Mas aonde que ela vai... Não tem uma sala de jantar? Onde que é aquela sala de jantar que eles estavam? Aqui, olha Espera aí Vê se tem alguma coisa em cima O que tem em cima da mesa ali? Não sei Vai lá perto pra gente ver Mas não precisa sair O que é isso ali? Ah, eu acho que é uma caixa de bombom Vamos pegar E agora, gente? Olha lá Ela preparou a sopa Que mais? Olha, ela já serviu E agora? Será que dá... Será que ela vai ter que... Belém, será que você não tem que sair daí, filho? Calma, calma Ela não tá vindo pra cá, Ben? Não Olha lá, ela tá na mesa Ela dormiu É agora, filho Volta lá na cozinha Vamos ver Não dá, vai que ela acorda Vamos lá Olha lá, vai lá Vê se ainda não é agora que você tem que colocar Aí, ó Põe aí Corre, corre, corre Corre, corre Ela não te viu Então, filho Ela serviu no prato Eu acho que era isso que você... Não, mas aqui ela vai vir com o namorado, filho Não Não é aí nessa sala? Não É verdade Ela vai receber ele e vai vir aí Corre Ah, então eu acho que agora você fez certo, Benício Porque ela serviu no prato Agora tá no prato Olha lá, ó Tocou Vamos ver Porque agora ela vai servir o prato pra ele já com as minhocas, entendeu? Uhum Será que era isso, pessoal? Se vocês acham que era isso, dê like Olha lá, ó Eu acho que agora deu certo, filho Ah, deu Nossa Ele viu o montão era de minhoca, filho Deu certo Você viu só? É porque da outra vez ela cozinhou as minhocas juntos Daí não deu pra ele ver Uhum Muito bem, pessoal A gente conseguiu, Benício Toca aí Boa E a gente terminou o segundo capítulo Terminamos? Uhum Agora o próximo, então, é o terceiro capítulo Uhum Que massa, então, gente Então aguardem pra os próximos episódios aqui da Professora Maldosa E se vocês gostaram do vídeo Deixa like E a gente se vê, então, no próximo vídeo Beijo, irmão Que isso aqui é a próxima Tchau, tchau Beijo pra vocês Tchau, tchau